Desde 2019, o Exército assumiu as obras de 50 quilômetros da BR-116. O primeiro batalhão ferroviário foi deslocado de Santa Catarina para Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. No destacamento, é feita toda a produção do material utilizado na rodovia. Na pedreira, são realizadas explosões de 15 em 15 dias, de onde são retiradas as pedras, que viram britas, e são transformadas em asfalto. Asfalto que vem parar na rodovia. No ano passado, o Exército entregou 15 quilômetros de duplicação, e hoje mais 10 foram liberados. É uma atividade muito importante que a nossa engenharia desenvolve, e uma possibilidade com esses convênios, principalmente com o nosso DENIT, de termos o recurso necessário para adestrarmos nossos elementos, nossa engenharia, adquirirmos equipamentos e nos mantermos ativos. Então, essas obras de cooperação são muito importantes para todos nós. E a gente vê aqui hoje, por exemplo, a entrega aqui em plena BR-116, de 10 quilômetros, que vão ajudar a economia local que está girando, e essa infraestrutura é fundamental para todos nós. Esse é um dos trechos em obras em que o Exército é responsável. Aqui está sendo realizado o trabalho de terraplanagem, para que esta pista fique da mesma altura da rodovia que já está pronta. E a previsão é que a obra termine até o ano que vem. A perspectiva de entrega agora é no final de 2022. Nós temos um efetivo de 300 militares sendo empregados nessa obra, que se revezam mediante período de andamento da obra. Então, assim, estamos cumprindo conforme o cronograma estabelecido, a meta planejada desse serviço. A BR-116 beneficia 12 municípios do sul do estado e é uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, pois é um dos principais acessos ao porto de Rio Grande.